Entrou um parceiro aí, ó, Eider, Eider, Helena, é isso? Joinha, vamos ver, quem sabe dá mais um primeiro lugar aqui agora, é ou não é? Caraca, hein, esse aqui, ó, deu dois primeiros lugares hoje, hein? Não, 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 não. Aqui é onde o filho chora e a mãe não escuta. Eu consegui matar dois ainda, normalmente eu morro. Pode ser que dê sorte pro jogo. Pode ser, eu tô transmitindo direto no meu canal na Twitch, beleza? Depois, se quiser colar lá, ó, TVG Nóbrega. Isso, passa lá pra dar uma força, na Twitch e no YouTube. TVG, do jeito que tá escrito na tela, ó, TVG Nóbrega. Isso, no YouTube e a gente tá transmitindo na Twitch aí, ao vivo. Você vai passar vergonha, vamos passar ao vivo, é ou não é? Ô, Rafa, vamos pra onde? Ah, ele quer ir lá no bunker, velho. Ele quer tomar um sacode, vamos lá. Eu já tomei tanto sacode aí hoje nesse bunker aí, rapaz, que eu já tô até meio empenado. Eu já tava fugindo desse bunker aí, mas beleza, vamos lá, né? Soldado não pode fugir a guerra, é ou não é? Não, vamos que vamos, é, tô brincando. Conseguiu entrar? Então, fechou a porta aí, vamos lá. Ih, caraca, tem a senha aqui? Toma, toma, vai lá. A senha, você sabe a senha? 45, 13. Ó, coletou, vamos embora. Tá, tô na porta. Tô dentro na porta aqui, ó. É, então Mas é o seguinte, ó Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora Caraca, os caras estão ali, velho Cadê o cara? Ah, ali atrás do muro ali, ó Olha lá Eu vou? Quer ir lá? Vai lá Cadê o Eider? Tá aqui? Tá aqui Opa, opa, opa Cara, eu não vi Tem um sniper ali, Eider? Ih, rapaz, tá chegando mais, hein Vem pra cá, vem pra cá Pô, vai pra lá, né Ih, rapaz, olha lá Caraca, velho Caraca, velho Você é louco Onde esse cara tá? Onde esse cara tá Que tá atirando na gente, aqui? Hã? Destruíram o carro Eu tô sem, cara Um sopro já me derruba Beleza, agora eu tenho dois Ó, louco Pô, mas você voou por cima da gente, mano Você tá louco Você vai matar nós desse jeito Ai, caramba Tamo em terceiro, hein, cara Ó O esquema é a gente fazer aquilo lá Depois que chegar os pacotes de ajuda Ia atrás dos pacotes de ajuda em três Um pega Dois na contenção Igual a gente tirou ouro na última Porque, ó, fizemos assim É uma pena que os pacotes de ajuda Começam a chegar do meio pro final do game, né É, então Cheguei Opa Caraca, travou Vamos lá É, põe o caminhão aqui, ó Galera, eu vou ficar aqui na contenção, tá? Não? Então vamos, vai Exatamente Exatamente Não pode vacilar, não É, vamos depositar essa grana aí Pra gente não ficar dando vacilão aí Com vacilação, com essa grana na mão Já me derrubaram, velho Um sniper Tá do lado direito de vocês Do lado direito da saída do bunker Ô, louco Matou o mapa todo, cara Do lado direito tem um sniper Eu vou tentar ir pelas costas dele Pera aí, pera aí que eu tô indo aí Calma aí O cara tá aqui em cima Vocês estão dentro? Tá, eu tô indo por cima aqui Ah, então o cara não tá mais aqui Ah, tem um sniper aqui, ó Pode sair, pode sair Sai e corre Sai e corre Vamos lá, vamos lá Ô, Heider, vem pra cá Putz, pior que eu acho que tem um sniper Chegou dois lá agora, ô, Luca Luca, não Desculpa, ô, Rafa Chegou dois lá Os caras vão matar o Heider Ô, 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 ô Caramba, cara Como é que ele vai sair agora aqui? Conseguiu? Então, então corre pra cá, ó Ele já saiu já, ô, Rafa Vamos lá Pronto Eu derrubei, mas ele me derrubou Tá aqui do meu lado, ó Aqui, ó Ó o cara Tá aqui na minha frente Aê Vai me remendar Vambora, vambora Os caras vão vir atrás da gente, hein Pode ficar ligeiro que eles vão vir atrás Já pegaram o pacote Ainda não, né Tá aí, ó Já pega o pacote Vamos pra um depósito Apesar que se der um milhão Nem precisa, né Já deu um milhão Beleza Não, não precisa não Já deu um milhão Nós temos dois minutos pra Tentar a liderança agora Dois minutos Ó o outro pacote lá Vamos atrás, ó Vamos tentar a liderança agora, hein É a última chance Quanto será que tem ali? Cem mil? O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá Vamos pra treta Vamos pra treta Ah, mano Pegaram Ah, o cara aqui, ó Oh, caramba Olha ele aqui, ó Será que era ele? Ah, o cara tá sem grana, pô Pô, louco Cadê a grana? Vamos atrás da grana Segundo lugar ainda Ei Caraca, velho Caraca, velho Ainda não deu Segundo lugar ainda Temos um minuto Um minuto Vou tentar alguma coisa aqui, ó Ó, primeiro lugar, hein, galera Primeiro lugar É só garantir agora É só garantir Já era? Uou 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 Mais um primeiro lugar, hein, galera Jade Boa, boa, boa Boa, boa Ei, Der Adiciona a game tag aí TVG Nóbrega, beleza? Beleza Passa lá nos canais Ô, Rafa Vou finalizar essa live por aqui Eu volto em outra hora, tá bom? Valeu, galera Prazer Eu sou o Nóbrega Passa nos canais Dá aquela conferida aí Eu vou encerrar essa live por aqui E vai pro nosso YouTube Três Número um hoje, hein Três Primeiro lugar hoje aí É isso aí Até mais, galera Fui Tchau